E aí pessoal, aqui quem fala é o MLK. Neste vídeo vamos conhecer o QtTabBar. O QtTabBar é um programa que vai permitir o aprimoramento e a personalização do Windows Explorer. Essa personalização se dá em várias áreas do Windows Explorer. Portanto, para que o vídeo não fique muito longo, eu vou falar apenas de 5 funções principais que esse programa oferece. A primeira função é a de separar as pastas abertas em abas. Isso permite uma melhor visualização e uma melhor transferência de arquivos entre pastas do Windows Explorer. A segunda é a opção de colocar os programas e as pastas em atalhos no próprio Windows Explorer. Com isso, vocês poderão acessar essas pastas e esse programa muito mais rápido, apenas com um atalho aqui no Windows Explorer. Para colocar um atalho no Windows Explorer, basta você arrastar a pasta ou o atalho do programa e soltá-lo aqui nesta área de atalhos. A terceira função principal que esse programa oferece é a de pré-visualizar os conteúdos que estão na pasta sem que você abra a pasta. Apenas clicando aqui nesta seta, você vai ver todo o conteúdo que essa pasta oferece. A quarta função que é muito legal neste programa é a de pré-visualizar os arquivos sem que você abra-os. Por exemplo, no caso aqui das músicas, caso você posicione o seu ponteiro do mouse sobre a música, ela vai tocar automaticamente. Com isso, você vai ter uma ideia de qual é o arquivo que você está buscando, ok? E isso vale também para arquivos de vídeos. Por exemplo, ele vai reproduzir uma miniatura. No caso de imagens, ela vai então mostrar uma miniatura de imagens para você. E por último, a função de ter uma visão extra, tanto na parte inferior aqui. Vocês poderão abrir uma nova pasta e visualizá-las aqui e tê-la também visualizada aqui. Vocês poderão ter duas pastas distintas visualizadas, como se vocês estivessem com duas janelas do Windows Explorer aberto, ok? Ao clicar aqui na direita, vocês poderão ter outra janela, outra visão extra na parte esquerda também. Como está pequena aqui, eu vou marcar para vocês, é nesta parte aqui, você tem uma opção de pesquisa para cada pasta aberta. É como se vocês tivessem três janelas abertas do Windows Explorer lado a lado, ok? Então, esta função é muito legal, porque ela vai permitir que vocês transfiram arquivos muito rapidamente e visualizem esses arquivos muito mais rapidamente aqui, através dessas mini janelas, ok? Além disso, este programa tem também uma opção legal aqui, que é a opção de guias rápidas e de arquivos recentes. Guias recentes e arquivos recentes, perdão. Essa função, ela vai mostrar os programas abertos recentemente, no caso aqui, da função arquivos recentes e as guias, as janelas abertas recentemente, no caso aqui, das guias recentes, ok? Você tem aqui um acesso, como se fosse um atalho ao CMD e você tem também uma função muito importante, que é a função aqui de pesquisa. Essa função, ela vai permitir que você pesquise o arquivo aqui na janela aberta, na janela principal que está aberta, ok? Você tem ainda a opção aqui de configurar o programa, com essa opção vocês poderão alterar e colocar a linguagem aí em português, caso o seu programa não esteja em português. Vocês têm outras funções aqui, mas as mais importantes são essas, ok? Então, essas são as características principais desse programa, dando destaque aqui, a função de abas, de colocar e abrir os programas em abas e a função aqui de colocar os atalhos como se fosse favoritos, ok? Eu espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostaram do vídeo, dê um like no vídeo. Se você gostou do meu conteúdo, você quer me ajudar a crescer no YouTube, se inscreva no canal e se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários que, baseado nos meus conhecimentos, eu vou estar respondendo vocês, ok? Muito obrigado por terem assistido até aqui, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!